Eu não quis me apaixonar Toda a verdade te encontrei Ainda assim você me conquistou Que entreguei meu coração E o meu corpo foi também Vive fantasia e ilusão Não sei que mil você me deu Não sei o que aconteceu E de repente você diz Que quer passar e agora Me diz o que eu faço O que eu faço com os abraços Se eu não tenho mais seu corpo pra abraçar Pra abraçar Me diz o que eu faço O que eu faço com meus beijos Se eu não tenho sua boca pra beijar Pra beijar Eu procuro mas nunca encontro A tão dita mulher da minha vida Eu até começo sempre bem Mas raramente isso tudo vai além Eu não sei se eu fiz mal Eu não sei se é bendição Ou me amar Ou se eu fiz mal alguém Me diz o que eu faço O que eu faço com os abraços Se eu não tenho mais seu corpo pra abraçar Pra abraçar Me diz o que eu faço O que eu faço com meus beijos Se eu não tenho sua boca pra beijar Eu não sei se isso é por mau comportamento Porque eu até sei que eu tô muito longe de ser profeito Eu até fiz tudo pra te dar o céu que é meu Mas fui eu quem viveu Julieta e Romeo Eu não sei se é feitiçou Com minha mãe Só se eu fiz mal alguém Me diz o que eu faço O que eu faço com os abraços Se eu não tenho mais seu corpo pra abraçar Me diz o que eu faço O que eu faço com meus beijos Se eu não tenho sua boca pra beijar Me diz o que eu faço Me diz o que eu faço O que eu faço com os abraços Se eu não tenho mais seu corpo pra abraçar Me diz o que eu faço O que eu faço com meus beijos Se eu não tenho sua boca pra beijar Me diz o que eu faço O que eu faço com os abraços Se eu não tenho mais seu corpo pra abraçar Me diz o que que eu faço